O acidente aconteceu na Avenida Guilherme Ferreira, próximo ao centro de Uberaba. De acordo com o motorista do ônibus, o senhor que estava no veículo menor saiu do estacionamento e tentou voltar na mesma avenida, o que é proibido. Ele acabou entrando na frente do ônibus. Tentei frear, freiei uns 15 metros antes, buzinei, ele só parou, me olhou e não teve como evitar a pancada. Pista molhada, misturada com óleo, o ônibus escorrega mesmo. Quer dizer, você não conseguiu evitar a colisão? Não conseguiu evitar a colisão. O acidente aconteceu em horário de pico. As pessoas estavam indo para o trabalho em direção ao centro da cidade. Aqui no ônibus havia 70 passageiros e quando o veículo menor entrou bem na frente do ônibus, o motorista, que é o Tiago, não teve tempo de parar. O Tiago é motorista de veículos grandes há muito tempo e tem cinco anos que ele trabalha no sistema de transporte coletivo de Uberaba. Nunca tinha se envolvido em um acidente. Tentei evitar o máximo, mas a gente tem que ter a atenção redobrada. Inclusive, a empresa fornece treinamento. Todas formas de amparar a gente, a empresa fornece. Agora me fala uma coisa, eu vi que você estava muito assustado. Foi a primeira vez que você se envolveu em um acidente assim? Foi. Fazer cinco anos de empresa, primeira vez que eu me envolvo em um acidente desse. Felizmente, nada de grave aconteceu. Felizmente, nada de grave. De acordo com o motorista do ônibus, o senhor que estava dirigindo o veículo menor também não usava cinto de segurança. A força da batida foi tão grande que no momento ele desmaiou e teve convulsões, até ser acordado pelos socorristas do SAMU. Ainda segundo a polícia militar, o senhor também estava com a carteira de habilitação vencida. O idoso que estava no carro foi atendido pelos médicos do SAMU e, depois de estabilizado, levado ao hospital. A polícia militar foi chamada para registrar o boletim de ocorrência e falou sobre a série de irregularidades supostamente cometidas pelo senhor. O motorista do Palio estava estacionado, saiu para convergir à esquerda, fazer um retorno, provavelmente, ou convergir à esquerda. E o ônibus estava na pista própria do ônibus e veio a colidir com ele. Bom, o local aqui é proibido, tanto o retorno quanto a conversão à esquerda, né? Então a gente acredita que foi uma imprudência dele. Todavia a gente não pode afirmar nada, isso são relatos das testemunhas, né? Este acidente registrado hoje ali na esquina da Guilherme Ferreira foi o segundo que aconteceu em Uberaba em menos de 24 horas, envolvendo veículos do transporte coletivo da cidade. Ontem, no bairro Beija-Flor, o motorista, em alta velocidade, acabou entrando praticamente debaixo da traseira de um ônibus. O ônibus estava parado na estação tubo para o embarque e desembarque de passageiros, quando o veículo entrou na faixa exclusiva e bateu na traseira. O impacto foi tão forte que a frente do carro ficou debaixo do ônibus. O motorista ficou preso às ferragens. A unidade de suporte avançado do SAMU esteve no local, já que a vítima estava desacordada e tinha duas fraturas, uma no braço e outra na perna. Os militares do Corpo de Bombeiros também foram chamados para fazer o desencarceramento do motorista. Ele foi levado ao Hospital de Clínicas da UFTM e passou por cirurgia.